Querida esposa, você faz parte do que o ministério e o que o pastor Virgínio falou aqui, é uma realidade E como um homem que sabe o seu lugar, que o homem que sabe o seu lugar não reconhece, mas o homem que sabe o seu lugar Reconhece o seu valor, reconhece o seu trabalho, reconhece o seu compromisso com Deus e da forma que Deus tem nos usado Quando um irmão me fere, quando um irmão tem um problema com algum irmão, eu tenho três opções Eu tenho a opção de fazer vista grossa, eu tenho a opção de não solucionar, eu tenho a opção de solucionar A opção é minha Mas quando as vezes a situação acontece dentro de casa, eu já não tenho essas três opções Eu só tenho como um obstáculo, é de solucionar É onde eu vou com o joelho, onde eu vou de orar ao Senhor Quando eu faço as minhas viagens, eu reflito e penso muito, onde Deus tem falado muito comigo Muito comigo E assim são a vida dos ombriens, irmãos Se não fosse a tua esposa, irmãos, se não sairia, não seria a Pascosa, não seria a Pascosa, não seria a Pascosa Graças a Deus pra tua esposa, irmãos Graças a Deus pra tua esposa E é por isso que eu quero dizer pra você, minha querida esposa Eu sempre vou te amar E o meu amor tem crescido cada dia por você E eu quero dizer pra você que esse compromisso é até a vida de Jesus ou até que eu morro Que é a minha esposa Amém? E hoje, vamos embora mais cedo, ok? O céu vai fazer O céu vai fazer Amém 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 A gente tem muita alegria de estar aqui com vocês, irmãos, irmãos E agradecer a Deus por cada uma de vocês Por cada uma de vocês, o ministério E por tudo que tem feito pela minha vida E agradecer a minha esposa Você é o homem mais lindo do mundo, amém Amém Eu sou o homem mais lindo do mundo Quando Deus escolhera-me para estar morando E Deus me deu o melhor por você Amém Aplausos 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 Ele é um pai para nós, ele é bom Eu quero Luque José está aqui Meus filhos estão aqui Queria Convidar o meu filho Luque José Que gosta de estar aqui O nosso participante de boa Vai estar orando por nós Eu quero dizer que você também orasse por nós Amado, você vai ensinar alguma coisa, irmãos? É a nossa oração Deus que desmisei por nós Eu brinco assim Uma mais Aí dá uma passada Tem que brincar Quando eu brincar fica tudo estressado Meu filho José Luque José Luque José Luque José Que está aqui Que está recebada Os adolescentes Luque José Obrigado. 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 A palavra do Senhor, temos também a consagração de obreiros e vamos receber tudo o que o Senhor tem para nós esta noite, meus irmãos, terminar verdadeiramente recebendo a posição da palavra do Senhor no nome de Jesus. Obrigado. 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 Não há outro poderoso Porque eu sou 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 Amém. 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 Glória a Deus. Encontraram o Amém, Jesus? Amém. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães reservados e dois peixinhos. Está vendo? Cinco pães e dois peixinhos. Não era peixoso, não era peixinhos. Os pães, eu imagino que não era também que eles vêm cá lá, não é, irmão? Mas ele entregou isso nas mãos de Jesus. Ele sacrificou, amados. Aquilo era o alimento dele. Era a comida dele. Estava numa área que não havia restaurante, não havia sapoquei, não havia fave e mate. E Jesus queria alimentar aquelas vidas. E ele se dispôs a dar os seus peixinhos e os seus pães. E nas mãos do Senhor alimentou cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Geralmente é mais, não é? As mulheres, mas parece que tem mais homens do que mulheres. Mas isso é diferente, irmãos. São poucas mulheres e é bastante, irmãos. Mas é uma benção, irmãos. Glória a Deus. E nós vamos sacrificar hoje para Deus. Sacrificar o nosso joifo. Ontem saindo daqui, o moço fiquei impressionado. Dava para continuar o culto ali no joifo. É? Olhem todos no tom de crentes, pastor. Ainda bem que o pastor Fred não quis dão esse prazo. Aleluia! Tudo bem? É? Glória a Deus. Então, queridos, este moço entregou esta sua alimentação nas mãos do Senhor Jesus. E Jesus abençoou e foi multiplicado em vitória. Aleluia! Irmãos, a oferta que você dá aqui na igreja, ela é abençoada. É que nem o teutismo que você dá para Deus. Você é fiel em 10% para Deus. Fica com quanto? 90%. Isto é quem é fiel, né irmãos? Mas Deus que dá 8, 7. Está errado? Está errado. É Deus, tudo, é meu salário. Mas ele só dá 7%. E a promessa para quem dá 10%. Deus é fiel. Ele está dizendo, se você der 10%, eu te abençoou. Mas se der 9,5%, você já fica fora da bênção de Deus, irmãos. Assim que Deus acha. Então, amados, nós vamos fazer neste momento, esta oferta, esta contribuição. E esta oferta que você entrega aqui na igreja, o teutismo que você ajuda na igreja, que você entrega na igreja, é o que mantém esta obra de Deus. É uma obra maravilhosa. São 25 combegações. 28 combegações. 28 combegações. Amados, não é fácil não, queridos. 28 combegações. E os salões, todos são pagos, inclusive aqui a sede. Inclusive aqui. Muitas vezes nós somos acostumados, irmãos. Naquela vida velha. Mas quem está em Cristo, tudo se fez novo. Quando eu não era crente, na minha adolescência, nós éramos ensinados a dar oferta na igreja. A oferta da viúva pobre. Foi falado aqui ontem, né? Só que a oferta da viúva pobre era a maior pedida, que era a moedinha. Leva aí, filho, dá lá. E era o que nós dávamos. Mas nós aqui não temos condições de dar oferta para a viúva pobre em Deus. Porque ela deu tudo o que tinha. Será que nós somos capazes de fazer isso? É difícil, né? Mas, amados, com certeza absoluta o que você entrega na obra de Deus de ser prosperado e abençoado. E Deus promete abençoar a tua vida. Esta obra está seguindo em marcha e vai crescer mais, irmãos. Vai crescer mais. Vinte anos. Não é? Vinte anos, né, meu irmão? Vinte anos, não. Querido, não estamos aqui tocando trombeta, não. Mas tem ministérios aqui no Japão que há vinte anos tem duas, três comunicações. É sério. Mas Deus quer abençoar este ministério porque a seriedade, o compromisso tem sido diante de vocês com transparência. Tudo é feito, irmãos. dentro da transparência que o nosso Deus tem abençoado maravilhosamente. É isso? Então, amados, vamos deixar aquele velho costume religioso de ajudar com aquelas moitinhas só. É pra Deus. Pelo amor de Deus. Será que Deus é cego? Desmoleva ou coisinha? Não, amados. Deus merece o melhor que nós temos pra ele. Por isso, este moço aqui nos dá uma lição de vida. Ele deu tudo que ele tinha era o alimento dele. Era a comida dele. Ali não tinha outra coisa. Mas ele dispôs para ajudar. Talvez na mente dele, irmãos, nem cabia nem cabia o que a vida ia acontecer naquele momento. O que era? Existe pãezinho e dois peixinhos. O mal dava pra alimentar ele mesmo. Senhor! Sim. Nós das mãos de Jesus alimentou multidões em Deus. E a tua oferta, ela está alimentando multidões em Deus em Japão. Quantos foram salvos aqui no Japão? Olha o que fez. Tem preço e os dinossos? Não tem preço. Então, vamos contribuir com a alegria. Vamos sacrificar o Magdonardo, né? um joio um pouquinho. Sacrifique algo na tua vida para que você tenha esta possibilidade de ofertar a obra de Deus em Deus. E tenha certeza absoluta que Deus vai multiplicar não só a obra de Deus, mas também a tua vida será abençoada pelo amor de Jesus. Tenho certeza absoluta que muitos já têm essa experiência do dízimo e da oferta. Quem já tem, diga a glória a Deus. Olha a Deus! Eu imagino que não tem nenhum irmão que não é vizimista aqui. Todos já são vizimistas. Se tiver algum que diga bem, mas não vai dizer porque é amor de Deus. Eu vou falar bem aqui. Todo mundo vai olhar pra mim. Mas se você não é vizimista, irmãos, ainda hoje. Ainda hoje. Faz esse propósito pra você. Você é vizimista a partir de hoje. Porque tem promessa de Deus na tua vida. Tem promessa de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua igreja, para a tua congregação. E você será uma bênção, diz o Senhor Jesus. Amém? Ficamos de pé, queridos? O que é que você tem ainda, Deus? O que é que você vai sacrificar pra Deus aí hoje? Só moedas? O melhor que você tem ainda. O melhor que você tem ainda. Isto fica na tua consciência, irmão. Em nome de Jesus. Mas faça o melhor. E você vai ver a prosperidade de Deus na tua vida. Amém? 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 Amém. Amém. ao Senhor? Não coloque a mão no bolso público. Levante pra... Como ele falou, os irmãos arriba, né? Levante a sua mão pra Deus. Receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Quem é profeta de Deus, diga bem. Põe a mão no ombro do teu irmão e abençoe a tua bênção da prosperidade. Abençoe. Diga, eu te abençoo com a bênção da prosperidade. Na oração você vai orar. Na oração você vai pedir a Deus, Senhor. Abençoe este irmão, Senhor. Prospera a Ele. Abre a mão dele se está fechada. Dá o coração ajudador, um coração doador, um coração voluntário para ajudar na tua igreja. Olha assim, amados. E você vai ver que Deus vai abençoar a tua vida também. Senhor, meu Deus, vai amar o teu irmão. Em nome de Jesus, aleluia. Nós oramos agora, Deus, pedindo a bênção da prosperidade. Vai este vão para esta irmã, Senhor, que está contribuindo agora. que vai, Senhor, contribuir aquele, meu Deus, que não é ainda um desivista. Que ele possa, ainda nesta noite, Senhor, tomar esta decisão de ser um desivista fiel, um ajudador fiel na tua igreja. Oh, Pai amado, da tua palavra, diz o Senhor, promete, repreender o devorador, repreender o inimigo, repreender a doença, repreender todo o mal que está atingindo a vida do teu filho. Pai, querido, abre as portas de um emprego. Para aquele que está desempregado, Senhor, abre as portas de um bom emprego, meu Deus, aquele que dá seio, meu Deus, perseguido na fila, dá um novo emprego, mais abençoado, mais próspero, em nome de Jesus, Pai amado. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ainda de pé. Pode me chamar os... Já temos que ir para frente? Faça alguma coisa, o jovem foi levado pelo discípulo, você vai ser levado pelas tuas pedras, trazer aqui a tua contribuição de amor, irmão, e colocar a inassalva enquanto a nossa irmã Zilda Guacanabe. É Zilda. Você fala Zilda, prazer, é Zilda. Glória a Deus, a esposa do nosso irmão Jefferson estará louvando a Deus em nome de Jesus. O que me tem que ir de barco assim, vamos adorar a bênção, que ele seja junto com a essa igreja, para adorar o nosso Deus, digno de toda a honra e de toda a vida. Oh, 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 oh Parece a dor do que eu saio Como um piso ouviu o triste disfarçado Vem, me fulhinho Da minha união da peça Sem ver onde eu Já era assim que alguém te fez Isso é nada Alguém que desprezou lá atrás E veio o tempo parado Dizes não tem mais repédio Pra curar meu peito Com todo o amor esperando O Santo pode ser o livre Livre, 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 livre Entre a sua vida Cristo estarás livre Contigo faço uma aliança Mudar-se igual como criança E serás livre Vivre, livre, 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 De alguém que desprezou a paz E veio ter um olhar Dizem que só tem mais remédio pra curar Meu prédio Contudo há uma esperança Tua de ser livre Livre, livre, livre Entregar a tua vida a Cristo E serás livre Contigo faço uma aliança Tu nasce tão como criança E serás livre 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 Viu Deus abençoe 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 Deus abençoe